chegamos na argentina depois de dois dias de viagem e aqui começa oficialmente a nossa aventura nossa aventura até a fronteira com Chile cruzando a ponte como é o nome dessa ponte credo neves é um treco desse aí um presidente desse nós estamos indo em direção à argentina não passamos ainda nenhum controle de passaporte o que é curioso mas o rio aqui é bonito como vocês podem ver já estamos oficialmente em terra argentina eu suponho porque já cruzamos o rio província de missiones coisa ok aqui começa a fila vamos ver se é muito longa e não se vê o fim não é um bom sinal ok voltamos a nos falar depois que a fila acabar estivermos efetivamente e oficialmente em território argentino até mais oi gente tudo bom estamos aqui ainda na fila fila tá longa é olha só a fila que nós estávamos se dividiu basicamente em três ou quatro mas anda muito lentamente e ritmo insuportável mas estamos quase lá aqui uma vista geral na aduana argentina e aqui à direita a gente tem uma espécie de um shopping e essa talvez seja do de fria não faço ideia a gente nem pensar em parar aqui daqui que a partir daqui a gente vai simplesmente voltar pra o nosso modo turístico vamos visitar as cataratas e aproveitar a resta tarde de hoje antes de ir para o hotel então até a próxima e 2,9 quilômetros na rotatória pegue primeira saída e acesse o hotel como podem ver chegamos ao parque nacional das cataratas do lado argentino e agora daqui a alguns minutos estaremos chegando já na área de visitação e agora daqui a alguns minutos estaremos chegando já na área de visitação e aí oi gente estamos aqui no parque na área de entrada do parque do guiaçu parque nacional do guiaçu vocês podem ver o mapa aí atrás que é todo visto então vamos tentar pegar a trilha e aliás a parte baixa das cataratas e a gente acha que vai ser melhor a vista e aí e aí e aí